E o nosso especialista em segurança, Stael Santos, nos mandou um vídeo comentando esse caso e a gente acompanha agora aqui no BG. Bom dia, meu amigo Douglas. Muito bom dia a todos de casa. Douglas, eu não poderia, mesmo que de maneira remota, deixar de comentar esse caso de extrema e absurda violência contra a mulher. Muito me intrigou assistir a cena dessa jovem no chão, após ter sido atingida por essa tapa, desferida por esse homem. Já sabemos, a polícia nos revelou, é um policial militar que piora ainda mais tudo isso, né? O TNH1 apurou, ele está afastado da PM e responde, inclusive, a um outro processo de violência contra a mulher, contra a ex-mulher de 2019. E a leitura do perfil desses homens que batem, que violentam, que matam mulheres. Eles são covardes, reincidentes, recorrentes na prática deletiva de agressão à mulher. Conhecemos o trabalho competentíssimo da Polícia Civil e ainda mais da delegada titular que está à frente do inquérito policial. Certamente a Polícia Civil irá enquadrá-lo em uma violência de gênero, o que, na justiça criminal, certamente irá agravar a pena. Iremos continuar acompanhando o caso. Espero que essa mulher seja atendida, assistida como devido, porque sabemos que a dor, ela é além da dor física, é uma dor na alma. A violência é, além de violência física, emocional, psicológica. Essa mulher precisa ser protegida, amparada, assistida.